Gente, chegamos aqui no Alibi da Holanda, o nosso segundo parque da viagem, um dia de muita diversão. Se você ainda não viu o vídeo do Toverland, vai aparecer o link aqui em qualquer lugar na tela pra você ver. Foi o primeiro parque que a gente começou aqui na nossa viagem. E é um parque até que é fácil de chegar, até não, é fácil de chegar. Só que ele fica uma hora de Amsterdã mais perto do Toverland e o Efteling. Bem mais perto. A gente veio de carro, porque a gente tá com cinco pessoas, então fica barato pra dividir tudo. E tá pra vir de trem, aí você pega um trem, até uma estação próxima e um ônibus. Eu vou botar tudo no site também, vai aparecer o link aqui também e vou deixar o link na descrição. E o único problema pra gente aqui hoje, né Pai, a gente ficou duas horas no trânsito. Porque tá tendo um festival de música aqui ao redor do parque e as pessoas chegaram muito antecipadamente pra esse festival. Então travou todas as estradas. Tipo um Rock in Rio da vida, só que com acampamento. O festival começa amanhã, mas o povo chega um dia antes. Então é um trânsito, gente. A gente ficou duas horas. Eu falei, meu Deus do céu. Hoje a gente não chega no parque. Mas é isso. Deu certo. Vamos conhecer o alho com a gente. Acompanha aí. E aí E aí E aí E aí Gente, uma história muito curiosa aqui do Alibi é que ele era um Six Plags, né Alisson? Exatamente. Esse parque começou em 1973, muito tempo atrás, com um nome muito diferente, não tinha nada a ver com Alibi nem Six Flags. Aí a rede Alibi comprou, colocou algumas atrações. Aqui que tem a primeira SLC do mundo, tá? Que é igual a Fire Reef que todo mundo conhece. Aí em 2000, Six Flags comprou, fechou o parque, construiu 30 atrações aqui e reabriu como Six Flags Holanda. Só que só ficou 4 anos, o parque foi fechado, a Alibi comprou novamente e ele tá operando aqui até hoje. Por isso que ele tem muito a cara de um Six Flags. Ele tem uma hypercoaster chamada Goliath, que é igual das cidades, igual não, mas assim, parecida. Muito parecida, é verdade. Nos Estados Unidos, o nome é igual e tem todo esse estilão bem Six Flags. É, por isso que é engraçado. A gente nunca foi no Six Flags, né Fire? Mas a gente vê por foto, a gente sabe mais ou menos o estilo do parque. E hoje a gente vai ter um gostinho. Exato. Mas é isso, a gente tá aqui pra conhecer ele, agora a gente vai na Lost Gravitz, que é uma... É uma motorosa maravilhosa. É? Música Música Estamos entrando na Lost Kravitz, a fila dela é muito legal, toda tematizada E a gente estava em uma escada roland fake e ela vibra como se a escada roland estivesse travada É o Wave Toner Quer bumbus durinhos? Legal que a fila é toda de ponta cabeça, a rua está na esquerda, as portas estão em cima Isso tem a ver com o tema da montanha-russa, Lost Kravitz, sem gravidade na verdade Então por isso que essa fila é toda maluca, muito bem feita E agora como vocês adoram saber, essa aqui é a Lost Kravitz que a gente já está falando dela Ela é da Mack Rides, para variar, maravilhosa, do modelo Big Jipper Ela tem 680 metros de extensão, 32 metros de altura e alcança até 87 km por hora E aí, quais as expectativas? Eu acho que ela é maravilhosa e ela parece muito com a The Smiler que a gente já foi lá em Londres Exato, lembra muito E aí, quais as。 E aí E aí E aí E aí Meu Deus do céu, que montanha-russa fantástica. É incrível, tem muitos airtimes no percurso inteiro, né? Meu Deus. Não, é insana. Você não tem tempo de respirar. E o mais legal é que, assim, por ser esse modelo Big Dipper, ela tem os bancos que estão bem no centro do trilho e os modelos de dois assentos que vão fora, como se fosse um wing coaster. Os dois que vão fora, as pernas ficam praticamente soltas, né? Não é, fica totalmente solta, você fica como se fosse numa wing coaster mesmo. E é muito legal. Nossa, eu fiquei séria na montanha-russa, porque eu já fui nessa. E aí eu falei, mano, vai acontecer alguma coisa a qualquer hora aqui. Eu tava, tipo... Tava tensa, porque naquela foi, é o mesmo modelo, só que é bruta, né? É, ela tava com defeito, porque tinha passado um furacão lá nela, sei lá. É, tava ruim aquela. Tava cagada. Gostei, me deu um pouco de dor de cabeça, mas eu gostei. E o Jonas, o que achou? Perdi a gravidade. E agora vamos na Goliath. A montanha-russa que é famosa nos Estados Unidos demais. O nome, na verdade, né? Porque elas não são iguais, são diferentes Goliaths ao longo dos parques Six Flags. E essa aqui, ela é bem bonita, né, Fag? Sim, ela é bonita, ela tem 46 metros de altura e alcança mais de 100 km por hora. E o legal que o link dela não é aquele clac, 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 que vocês não... Que a gente vê em muitos parques por aí. É, só pra tirar. Essa é de cabo, é. Ela vem, pega o trem, ó, vai embora. Vamos experimentar essa belezura aqui. E vamos aproveitar o restante, tá um dia lindo aqui. Olha só. Andamos na Goliath e ela é uma montanha-russa maravilhosa. Ela não é intensa, tipo a Lost Gravity, sabe? Que assim, a Lost Gravity tem os airtimes muito bons. Só que essa ela é calma, digamos assim. Não quer dizer que ela não é radical. Ela é radical. Ela tem uma boa altura, né, pra começar. É, exato. Ela é passeio, sabe? Só que ela tem os elementos de airtime e umas curvas bem fortes. E isso que dá o gostoso dela. O ápice da montanha-russa. Exatamente. Gente, acabamos de ir na primeira SLC do mundo. Que tem o mesmo layout da Fire Whip. Mas, olha, vamos falar a verdade. Ela tem uns diferenciais em relação a SLC do Beto, que são as mais comuns. Ela tem um airtime antes do freio final. As curvas dela, da primeira descida, é um pouco maior. E a inversão dela é maior, menor. Enfim, não sei dizer porque eu não tenho as medidas exatas aqui agora. Mas ela é dolorida. Muito dolorida. A do Beto, mesmo com o trem antigo, era melhor. Com o trem novo, então, é muito melhor. A do Beto, mesmo com o trem novo. Acabamos de ir numa montanha-russa de madeira da Vekoma. 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 Gente, eu achei. A gente já tem receio de ir nas montanhas russas de aço de Vekoma. De madeira da Vekoma. Porque geralmente elas são como. Mas Jonas, elas são as frutas. A gente foi agora na SLC e vocês viram o nosso relato. Foi intenso. Mas, gente, que montanha-russa de madeira gostosa. O Jonas não foi, não pode falar. Ela não é... Cheia de airtime. Cheia de airtime. E ela não é doidona, sabe? Tremia, mas o cantalado. De boa. Macia não. Mas, tipo, né? Suave. Nossa, pergurso bom mesmo. E grande. E grande. É uma pena e é uma coisa legal que vai acontecer com ela. que agora em setembro ela fecha para a reforma. Na verdade não é reforma. É remodelação. E a Santa RMC está responsável por isso. Então eles não divulgaram o trajeto ainda. O parque só divulgou que vai ter essa mega reformulação. Abre para o verão do ano que vem. E ela vai ser a primeira montanha russa de madeira a ser transformada em híbrida da Europa. A experiência dessa boomerang aqui é muito legal. A tematização dela é bem bonita. Só que teve algumas falhas. Na verdade o túnel que tem lá no primeiro lift. Nenhuma das iluminações das iluminações. É, só do lado direito. Bem pouquinho. A maioria tudo queimado. Agora o que é muito bom, né, Fag? O trem dela, por ser o novo, a trava vem aqui no nosso ombro. E aonde você segura é bem longe do nosso rosto. Então você não bate. Você não bate. Mais confortável. Agora o que eu gostei é que ela tem som on board. Ou seja, som no trem. Então fica muito legal. Ela liga a música depois que cai. E é bem sincronizada o efeito do som. E na hora que ela está no segundo lift, a música vai ficando... E aí ela solta e começa tudo de novo. E aí no álibi da Holanda que tem a versão aberta da Rocky Roller Coaster. A gente vai dar água. Exato. Só que aqui ela se chama Express. Plataforma 13. Nome-lo. Legal, né? Ai, meu Deus. Segura, hein? Ai, meu Deus. 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 Acabamos de sair da irmã da Rocky Roller Coaster. Mas é muito legal, Zé, é saninho. O lançamento dela é lindo. Não, assim, o layout é praticamente o mesmo. Ela só é um pouquinho menor, como a gente explicou quando você sabia da Rocky Roller Coaster. Menor no sentido do lançamento. Ele é mais curto. Mas de resto é idêntico. E a temática dela, né? A temática é sensacional. É toda envolvida com uma estação de trem, uma estação de metrô. Adoramos. Legal. Aprovado. A gente andou em todas as montanhas-lústras do parque. Na verdade, agora a gente está repetindo algumas, né? Mas o parque não tem só montanhas-lústras. Tem atrações também muito legais. Tipo o Excalibur, que é um topspin igual a Ecatomb que tem lá no Ferrari. Tem torre também. Exatamente. Tem Rio Bravo. Enfim, tem muita coisa legal. A gente está acabando o dia aqui no Alibi. A gente se matou de andar na nossa amiga Lost Gravity. Quantas vezes, Wagner? Oito, seis. Ah, sei lá. O dia inteiro deve ter sido umas oito. Mas agora, né? Da sete e meia pra cá. A gente brincou umas três vezes seguidas e foi incrível. E pra ficar melhor ainda, hoje é o Dia Internacional da Montanha-Russa. No dia que esse vídeo está sendo gravado. Que a gente comemorou da melhor maneira possível, né? Exato. A gente teve muita montanha-russa hoje. No total foram oito aqui no Alibi da Holanda. O Jonas acompanhou a gente. Eu não sabia que hoje era o dia da Internacional da Montanha-Russa. Sai daqui. Informadíssimo. É. 16 de agosto, gente. Pra quem não sabe, é considerado o Dia Internacional da Montanha-Russa. E o que eu achei do Alibi? Vamos lá. É um parque ainda que tem muito estilo Six Flags. É mais montanha-russa. É porrada de montanha-russa atrás de montanha-russa. É muito legal. Pra quem gosta, né? São várias atrações radicais, né? Vale a pena. Apesar de ser muitas atrações radicais, elas são bem tematizadas. A temática é bem cuidada. É. Ele não é um parque temático. Ele tem muito jardim. Ele é mais assim, nesse estilo. Mas são atrações temáticas. Cada uma tem o seu estilo. Cada uma tem a sua história. Eu achei um parque legal. Vale a pena você vir porque é perto de Amsterdust. E só pra vocês entenderem. O Alibi é uma rede de parques que tem aqui. Na Europa. Como tem esse aqui é o da Holanda. Tem o da Bélgica. Tem o da França. Ele não é uma rede tão grande como o Amerling. Que tem o Haze Park. Que tem o Thor Park. Que tem o Alto Towers, entre outros. Mas é bem legal, né? É muito legal. E qual que é o parque de amanhã? Qual que é? Hoje nem sabe. Não lembro. Mas Deling. É eu sei. E amanhã a gente vai pro parque F Deling. E eu tô bem animado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.